O professor e coreógrafo Felipe Bruschi esteve em Americana realizando um short de dança com os bailarinos Eliana Favarelli e Reginaldo Sama, o campeão da Dança dos Famosos de 2017. O encontro aconteceu no Twist, Dança, Movimento e Arte. A gente está aqui com muita disponibilidade, né, tipo, eu estou com muita vontade de fazer, a Eliana tem muita vontade de fazer, o Reginaldo é 10, assim, então, eu encontrar aqui em Americana, que isso é uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu tenho falado muito depois que eu vim pra cá, encontrar em Americana, uma escola, com o nível que a Twist tem, que a escola da Eliana tem, não só pela estrutura, mas pela seriedade de trabalho, sabe, e isso me faz ter mais vontade de continuar fazendo, né. E eu trabalho aí pra setembro, a gente tem bastante tempo pra ensaiar, pra terminar, a gente ainda tá no começo do trabalho, né, a gente ainda tem que fazer muitas intensivões até chegar a setembro, e eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito gratificante pra mim e pra todos os envolvidos, assim. Feliz demais, porque a cada dia que passa, o Brasil, né, que tinha uma dificuldade tão grande de aceitação com a arte, de dançar, tá cada dia abraçando mais, a população busca mais as academias pra aprender a dançar, e fazer o trabalho com o Felipe que tá vindo, ele demorou, mas chegou a hora, moleque. E tá sendo muito bom, tá sendo uma alegria, um desafio pra mim e pra Eliana, porque é um corpo novo, é um trabalho novo, mas eu acho que a gente vai chegar a um bom resultado. É um trabalho novo, diferente, diferente, como o Regi falou, diferente do que a gente tá acostumado a fazer, mas dentro das nossas possibilidades e, lógico, com a nossa alegria, né, de fazer o trabalho. É cansativo, é difícil, difícil pra nós três, um vem de Belo Horizonte, outro vem de São Paulo, e eu deixo tudo aqui pra me dispor só desse tempo. Mas é muito prazeroso, e como o Felipe mesmo falou, eu acho que, assim, na dança a gente tem que valorizar tudo. E tudo que é possível, e assim, por isso que eu invisto, tanto na minha escola, quanto no meu trabalho próprio, que eu ainda sou uma pessoa persistente dançando, e eu procuro sempre, assim, ver o que é melhor pra todo mundo, não só pra mim, mas eu acho que a gente sempre chega num bom resultado, e é um trabalho, assim, que me deixa muito feliz. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos lá à frente, eu vou ter muito prazer em lembrar de tudo isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri